A aula dos salgadinhas. Vamos começar pelo de camarão? Estou curioso com isso. Então abre. Pessoal, isso aqui é um... Segundo eles aqui, é um cracker, é um biscoito, pelo que eu estou entendendo, com sabor de camarão. Dá uma olhada. É um produto coreano, tá? Um, dois, três e... Nossa, vai, tem cheio de camarão mesmo. Nossa, que cheio de ração de peixe. Nossa, cheiro de ração de beta. Cheiro de ração de beta. Olha isso aqui, pessoal. Vê se vocês conseguem ver. É muito cheiro de ração de peixe. Mostra. Mostra lá. É muito cheiro de ração de peixe. Nossa. Nossa, é muito cheiro de ração de peixe. Gostoso. Hum, de camarão. O cheiro não é bom. Quero mais. Mas é gostoso. Toma, estou comendo. Não, peraí, dá aqui. Abre o outro aí, enquanto isso... Gostei. Nossa, cara, é muito. Tem muito gosto de camarão. Mas o cheiro realmente é de ração de beta. Ração de beta. Nossa, para quem vai em loja de aquarismo, é isso aqui, ó. Aprende eu estou alimentando os peixes. Me alimenta. Ela ainda pesa no meu terceiro. Não, eu fico pensando, eu dou uma bugada, mas... Escolhe o próximo, vai. O próximo, esse aqui. De wassabi. Hum, doritos de wassabi. Esse eu acho que é feito no Brasil mesmo, para ser sincero. A gente só comprou lá. O cheiro... Né? Nú! E aí? O cheiro do assado. Olha, o cheiro é uma delícia. Nossa, o cheiro é gostoso, pessoal. Olha isso aqui. Olha, um pacotinho até bem recheado, ó. O cheiro é gostoso. Já comeu? Pode. Hum, ele arde. Olha, ele arde. Ele é gostoso. Peraí que eu vou fazer um negócio. Eu vou misturar o de camarão com o de wassabi. A gente vê. É bom? Não é nada não. O wassabi tirou o gosto de tudo. Hum. Muito forte. Porque esse daqui é muito suave. E esse é muito forte. Mas eu gostei. Gostei. Esse é bom para tomar com aquela esmernaufe. Pusons. Vamos lá. Próximo. Olha, para quem não viu o nosso vídeo anterior, eu gosto muito de pimenta. Muito. Tanto que a gente vai deixar no card aqui em cima, eu experimentando o lábem mais ardido do mundo. E eu vou te falar uma coisa. Eu consegui sentir pimenta nesse aqui. ardeu a pontinha da língua. Ardeu a pontinha. Bem a pontinha da língua. Gostoso. Aí vem a dúvida. Seria esse o salgadinho mais ardido do mundo? Não. Duvido. Mas que é gostoso aí. Vou comer mais um. Toma. Vamos, Robson. Escolha. Entendeu? Exatamente. É um salgadinho de maçã com mel. Aliás, não. É um salgadinho de mel da marca, me parece, que é Honey Apple. Então? Honey Apple. Apple. I have a honey. I have an apple. Oh. Honey Apple. Nossa, meus dedos, eu bato engordurado por causa do assado. Tenta abrir. Nossa, que pacos fichos pra abrir. A gente vai abrir e volta depois dos comerciais. Ei, você que está aí agora nesse exato momento pensando na vida. Passa agora aqui e compre já o seu televisor de 45 polegadas. Acabou. Consegui. Nem precisei fazer toda a propaganda. Ai, que lindo. Não come, segura. Vamos ver. Olha, ele tem um caramelo. Pessoal, olha. Muito bonito. Ele tem um caramelo de volta. É mesmo, ele brilha. Não sei se você está pra ver. Vamos ver. Vamos ver. Doce. Pouco doce. Eu achei pouco doce, mas bem gostoso. É, um caldinho de mel. Um salgadinho de mel. Nossa, eu quero mais. Hum. Ó, peraí que eu tenho que pegar o inteiro. Eu vou experimentar ele junto com o de camarão. Ah, misericórdia. Porque eu quero experimentar tudo com o camarão. Você lembra da nossa viagem que a gente comeu o camarão com tudo? É. Eu gostei. Ah, não sei quanto, mas gostei. Camarão com tudo com o meu. Vamos. Pera. Camarão com tudo com o meu. Hum, mas ficou gostoso. É, honey shrimp. Deu certo. Nossa. Camarão. Camarão. Ficou bom. Hum, nossa. Galera. Mistura. Mistura. Deu super certo. Mistura. Ficou muito bom. Nossa. Nossa, a gente tem que patentear isso. Ideia. Hum. Nossa, mel com camarão. Mas é isso. Mel com camarão. Vamos aqui. Hum. Olha que churuga esse. Não, mas tá bom. Tá? Hum. Próximo. Nossa, deu muita onda. E a gente finaliza com? Clube social. Clube social. Pro bolônico bacon. Estou comendo. Ó, não é uma coisa asiática. Mas como a gente comprou lá. E por ser novo. E por ser novo. A gente resolveu trazer. E porque tem bacon. Que é vida. E queijo. Que é vida. Então isso aqui. É tipo quando você vai enfrentar um boss no jogo. E você chega lá e recebe duas vidas. Você sabe que o boss vai ser muito difícil. É que é vida x2. E me ajuda muito a sobreviver no dia a dia. E ir pra não desmaiar. Uma boa. Verdade. Gostei. Gostei dessa. Eu coloco na bolsa e vou. Olha que maravilha. O famoso clube dos oficiais. Minha mãe falava dos oficiais. Clube dos oficiais. Sabor. Vida e vida. Vamos ver a vida. Vamos ver a vida. Vou passar isso pra cá. Tem que abrir pelo pontinho certo. Isso. Observem. Unboxing de biscoito. Eu gostava daqueles que tinha recheio. Esse não tem recheio, né? Esse é uma delícia, não. Nossa. Cheirão forte. Muito cheiro do... Como chama aqueles biscoitos de caixinha? De queijo? Não, não. Eu sei o seu nome. Mas não tem gosto de bacon. Não tem gosto de provolone. É isso que eu pensei aqui. Mas é gostoso. E ajuda a não desmaiar. Tá, peraí. Deixa eu limpar a papila gustativa aqui com alguma coisa. Limpa com o café. Não, não preciso, não. Não? Tem muita fuga. Não tem gosto de bacon. Não de provolone? E nem de provolone. Mas o cheiro... Parece muito com o cheiro de um biscoito de caixinha vermelho. Que eu esqueci o nome. Banguteiro. É o cheiro de banguteiro, de provolone. Isso me fez lembrar muito. Vou ser muito sincero. A nível de sobrevivência é gostoso. Mas tem melhores. Tem. O recheado. Da própria Clube Social é melhor também. Os recheados são melhores. O de pizza sem recheio é melhor do que esse aqui. Hum. Verdade. Ó, vou ser muito sincero, tá? Isso aqui é o biscoito do Chaves. Tem gosto de biscoito esquisito. Cheiro de queijo. E, na verdade, é de provolone com bacon. Tá? Parzinho Nerd não recomenda. Ah, não, amor. Não. Tem coisa mais gostosa. Compre o de pizza. O de pizza é muito melhor do que esse. Não. Não deu onda, não. Erraram. Erraram feio isso aqui. Não gostei, não. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Deu vibe, não. Eu acho que eles criam muitas expectativas. É claro, o troço tem bacon e queijo. E provolone. Logo provolone. Que é um queijo gostoso. Aliás, todo queijo é gostoso. Tirando ricota. Quem fala que ricota é queijo tem um erro aí. Não é. Ricota é ricota. Mas aí, não é. Erraram feio. Criaram muita expectativa. Tá muito errado. Deu onda, não. Então, Clube Social, desculpa. Tentei. Pois é. Então, pessoal. A gente completou esse primeiro vídeo. Essa primeira parte. Em que nós apresentamos pra vocês todas essas delícias asiáticas. Na segunda etapa, a gente vai marcar com os... Doces. Doces. Ah, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, faz o que, mozão? Curte, comenta, compartilha. Conta pra gente o que vocês acham também dos produtos já experimentados. Clica nesse sininho aí pra vocês ficarem sabendo das últimas novidades do nosso canal. Tá bom? Por favor. Olha, um beijão pra vocês. Vemos vocês nos próximos vídeos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.